Que bonito podermos estar aqui nesta manhã para celebrar a grande festa da Mãe da Soledade Ela merece uma salva de palmas bem bonita O povo sempre teve grande devoção para com Nossa Senhora Como que partilhando com a Mãe de Jesus seu sofrimento e sua dor Foi o Papa Pio VII que introduziu na liturgia a celebração das dores de Maria No templo Maria ouviu a dura profecia de Simeão Viu os ultrajes sofridos por seu filho até o caminho do Calvário Mas ali Maria estava em pé Permanece em pé quem é fiel Ela nos inspira a mantermos firmes sempre na alegria e na dor A nós todos aqui reunidos A você que nos acompanha pela Rádio Bom Jesus Pela Rádio Tropicaliente FM Pela Web TV Hoje é dia de festa Por isso vamos iniciar essa nossa celebração eucarística Acolhendo o presidente dessa celebração, Dom Josafá Todo o Ministério do Altar cantando Pela Web TV A você que nos acompanha pela Rádio Bom Jesus Amém. Amém. Senhora e mãe da soledade, nossa prece piedosa escutar, pelo filho que é morto choraste, nossa dor e tristeza aliviai. Pelo filho que é morto choraste, nossa dor e tristeza aliviai. Vosso manto é negro como luto, vosso peito perfura a espada, transformai-as em raio de luz, que convertam as almas culpadas. Transformai-as em raio de luz, que convertam as almas culpadas. Ó Senhora e mãe da soledade, nossa prece piedosa escutar, pelo filho que é morto choraste, nossa dor e tristeza aliviai. Pelo filho que é morto choraste, nossa dor e tristeza aliviai. Nossas mãos que sempre derramam a abundância de graças do céu, sobre nós como escudos se estendam com a face divina do céu. Sobre nós, sobre nós, sobre nós como escudos se estendam com a face divina do céu. Ó Senhora e mãe da soledade, nossa prece piedosa escutar, pelo filho que é morto choraste, nossa dor e tristeza aliviai. Vossos olhos que tanto choraram, vendo o filho da cruz padecer, com faróis penetram nas almas e as consolam no mar do sofrer. Ó Senhora e mãe da soledade, nossa prece piedosa escutar, pelo filho que é morto choraste, nossa dor e tristeza aliviai. Pelo filho que é morto choraste, nossa dor e tristeza aliviai. Soledade é morto choraste, nossa dor e tristeza aliviai. Ó Senhora e mãe da soledade, nossa prece piedosa escutar, pelo filho que é morto choraste, nossa dor e tristeza aliviai. Pelo filho que é morto choraste, nossa dor e tristeza aliviai. Pelo filho que é morto choraste, nossa dor e tristeza aliviai. Nosso manto é morto choraste, nossa dor e tristeza aliviai. Nosso peito percuram espadas, transformai-as em raios de luz. Que convertam as aliviai. Transformai-as em raios, transformai-as em raios. Que piedosa escutar, pelo filho que é morto choraste, nossa dor e tristeza aliviai. Pelo filho que é morto choraste, nossa dor e tristeza aliviai. Neste dia de festa, muitos padres concelebram conosco essa Eucaristia. Agora eles irão se apresentar. Padre Vieslau, missionário redentorista, pároco e construtor da Catedral daqui de Bom Jesus da Lapa. Bom dia a todos. Frei Salatiel do Pai Eterno, Fraternidade Mariana Servos do Santíssimo Sacramento. Bom dia a todos. Meu nome é Frei Josué da Menina Maria, também da Fraternidade Mariana Servos do Santíssimo Sacramento. Padre Francisco, missionário redentorista de Bom Jesus da Lapa. Padre Zahias Riach de Santana, diocese de Caetité. Padre José Carlos, da Arquidiocese de São Salvador, da Paróquia do Santíssimo Sacramento de Itaparica. Padre Robson, da Cidade Senhor do Bom Fim, diocese de Bom Fim, Bahia. Padre Adam, missionário redentorista, Bom Jesus da Lapa. Padre Geraldo Camargo, missionário redentorista e trabalho aqui em Bom Jesus da Lapa. Padre Adilson, missionário redentorista, trabalho nas Santas Missões. Padre Rosivaldo, missionário redentorista e trabalho aqui no Santuário do Bom Jesus da Lapa. Padre José Rocha, Paróquia Nossa Senhora da Glória, de Riacho de Santana, diocese de Caetité. Irmão Domingos Barreto, moro em Salvador, trabalho na pastoral vocação. Padre José de Salvador. Sou Padre Valdo, também trabalho aqui no Santuário do Bom Jesus da Lapa, sou missionário redentorista. Padre Lúcio Valdo, da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Orolândia, diocese de Bom Fim, Bahia. Padre Mateus, missionário redentorista, Bom Jesus da Lapa. Padre Domingos Sávio, redentorista, aparecida. Padre Vilmar Correia, missionário redentorista, trabalho aqui no Santuário e na Rádio Bom Jesus AM. Padre Roque Silva, missionário redentorista, de Salvador. Diácono Paulo Gabriel, arquidiocese de São Salvador, da Bahia. Quero também acolher de modo particular, Dom Josafá Menezes, bispo de Barreiras. E é, também administrador apostólico dessa diocese, mais uma vez bem-vindos, Dom Josafá. Acolhamos com uma salva de palmas bem calorosa. Quero também acolher todos os ministros, leitores, coroinhas e também o coral Bom Jesus com a salva de palmas bem calorosa. E a você, Lapense, Romeiro, que fazem a festa ficar mais bonita, aos nossos irmãos internautas da TV Bom Jesus, Rádio Bom Jesus AM, que hoje completa 33 anos de evangelização. E também a rádio Tropicaliente, lá de Dom Basílio, a rádio FM. Também acolhamos a todos com a salva de palmas bem calorosa. Opa do Seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, meu Deus do Pai. Bom dia a todos. Iniciamos com alegria esta missa solene, em honra de Nossa Querida Mãe, Nossa Senhora da Soledade, cantando a invocação à Santíssima Trindade. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, bem-vindos, bem-vindas a esta esplanada do Bom Jesus. Desejo a todos, Romeiros, Devotos, Lapenses, a todos que vieram para esta celebração, que a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu ao amor de Cristo. Para celebrar dignamente os santos mistérios, para podermos participar da doação de Jesus sobre a cruz, da entrega de sua querida mãe, da entrega do seu Espírito, do oferecimento do seu corpo e do seu sangue. Hoje, nós que participamos todos os dias da Eucaristia, de maneira muito especial, sobre a cruz, com Maria, com o discípulo amado, com as outras mulheres e os outros discípulos, nós nos colocamos ao lado do Bom Jesus e de nossa querida mãe para presenciar tudo. O que aconteceu no Monte Calvário, as várias entregas, a entrega da veste, a entrega do corpo e do sangue, a entrega da mãe, a entrega do discípulo, a entrega do Espírito Santo, a entrega do dom da água e do Espírito, nós ficamos enriquecidos no Calvário, porque recebemos todos os dons de Jesus. E para recebermos esses dons, nós nos colocamos em atitude de acolhimento, em atitude de arrependimento, para podermos participar de tantos dons oferecidos por Jesus, na sua bondade, no Calvário, oferece tudo o que tem para todos nós. Como ouvidos, irmãos e irmãs, participamos desta entrega, primeiro arrependidos, recebendo o perdão e os dons do Espírito Santo. Um instante de silêncio, para podermos participar dignamente dos santos mistérios. Cantemos pedindo perdão. Peço a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a voz, irmãos, confesso que peguei, Por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Erguendo a mão direita. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Peço a Virgem Maria, aos santos e anjos, e a voz de irmãos, eu peço que roguês, A Deus que é Pai Todo-Poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. De novo, pedindo perdão. Piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Oração que nos concede o perdão, eu vou fazer olhando para todas as mãos. Porque as mãos representam a nossa capacidade de ação, aquelas ações boas e aquelas ações ruins. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados, as nossas maldades, os nossos vícios, as injustiças. Perdoe os nossos males e nos conduza à vida eterna. Amém. Com alegria, cantemos o glória e o hino de louvor. Glória a Deus nos altos céus, mas na terra a seus amados. Glória a Deus nos altos céus, glória a Deus nos altos céus, glória a Deus. Glória a Deus nos altos céus, glória a Deus nos altos céus, glória a Deus nos altos céus. Glória a Deus nos altos céus, glória a Deus nos altos céus, glória a Deus nos altos céus, glória a Deus nos altos céus. Glória a Deus nos altos céus, glória a Deus nos altos céus, glória a Deus nos altos céus, glória a Deus nos altos céus. Glória a Deus nos altos céus, glória a Deus nos altos céus, glória a Deus nos altos céus, glória a Deus nos altos céus. Adoramos, bendizemos Damos glória ao vosso nome Vossos dons agradecemos Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus, nosso Criador Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus, nosso Criador Senhor nosso Jesus Cristo Unigênito do Pai Hoje Deus podei o santo Nossas culpas perdoar Glória a Deus Glória a Deus Glória ao nosso Criador Glória a Deus Glória a Deus Glória ao nosso Criador Nós que estamos junto do Pai Como o nosso intercessor Acolhei nossos pedidos Atendendo ao suplamor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória ao nosso Criador Glória a Deus 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 Glória ao nosso Criador Nós somente somos o Santo O Altíssimo Senhor Com o Espírito divino E Deus Pai no esplendor Glória a Deus, 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 glória a Exaltado, quisestes que sua mãe estivesse de pé, junto à cruz, sofrendo com ele. Daí a vossa igreja, unida a Maria na paixão de Cristo, participar da redenção, da ressurreição do Senhor, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. A escuta da palavra fez Maria mãe, discípula e fiel mesmo na dor. Escutemos com muita atenção a palavra que nos será proclamada, para que também os nossos corações sejam transformados. Leitura do Apocalipse de São João Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de doze estrelas. E ela deu a luz a um filho homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. Quando viu que tinha sido expulso para a terra, o dragão começou a perseguir a mulher que tinha dado a luz ao menino. A serpente, então, vomitou com o rio de água atrás da mulher, a fim de a submergir. A terra, porém, veio em socorro da mulher. Palavra do Senhor. Salva-me pela vossa compaixão. Ó Senhor Deus. Salva-me pela vossa compaixão. Ó Senhor Deus. Salva-me pela vossa compaixão. Senhor, eu ponho em vossa minha esperança. Que eu não seja envergonhado eternamente. Porque sou justo, defendei-me e libertai-me. Aprecei-vos, ó Senhor, em socorrer-me. Salva-me pela vossa compaixão. Ó Senhor Deus. Salva-me pela vossa compaixão. Se de uma rocha protetora para mim. Um abrigo bem seguro que me salve. Se sou esposa, minha rocha e fortaleza. Por vossa honra orienta em me conduzir-me. Salvai-me pela vossa compaixão, a Senhor Deus Retirai-me desta rede traiçoeira Porque sois o meu refúgio protetor Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito Porque vós me salvareis, ó Deus fiel Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio E afirmo que sois vós, o meu Deus Eu entrego em vossas mãos o meu destino Libertai-me do inimigo e do opressão Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus Como é grande, ó Senhor, vossa bondade Que reservaste para aqueles que vos temem Para aqueles que em vós se refugiam Mostrando assim o vosso amor Perante os homens Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus Leitura da Carta aos Hebreus Cristo, nos dias de sua vida terrestre Dirigiu preces e súplicas Com forte clamor e lágrimas Aquele que era capaz de salvá-la da morte E foi atendido Por causa de sua entrega a Deus Mesmo sendo filho Aprendeu o que significa a obediência a Deus Por aquilo que sofreu Mas, na consumação de sua vida Tornou-se causa de salvação eterna Para todos os que lhe obedecem Palavra do Senhor Graças a Deus De pé a mãe dolorosa Junto da cruz lacrimosa Vinha Jesus que pentinha No coração transpassado Sentia o gládio enterrado De uma cruel profecia Mãe entre todas bendita Do filho único aflita A imensa dor assistia E suspirando chorava E da cruz não se afastava Ao ver que o filho morria Pobre mãe tão desolada Ao vê-la assim transpassada Quem de dor não choraria Quem na terra quer resista Se a mãe assim se contrista Ante uma tal agonia Para salvar sua gente Para salvar sua gente Eis que seu filho inocente Suor e sangue vertia Na cruz Na cruz do céu Pai chamando Vai a cabeça inclinando Enquanto escurece Enquanto escurece o dia Meu coração Partilhar Tua paixão Tua paixão E teu Jesus Consolar Ó Santa Mãe Ó Santa Mãe por favor Fazer Faz que as chagas Faz que as chagas do amor Em mim se venham gravar O que Jesus padeceu Venha sofrer também eu Causa de tanto penar Ó Santa Mãe enquanto viver Com Jesus Cristo sofrer Contigo sempre a chorar Quero ficar junto a cruz Quero ficar junto a cruz Velar contigo a Jesus E o teu pranto enxugar Virgem mãe santa e tão pura Vendo eu tua amargura Possa contigo chorar Que do Cristo eu traga a morte Sua paixão me conforte Sua cruz possa abraçar Em sangue as chagas me lavam E no meu peito se agravem Para não mais se apagar No julgamento consegue Que as chamas não sejam entregues Quem soube em ti se abrigar Que a Santa cruz me proteja Que eu vença a dura peleja Possa do mal triunfar Vindo ó Jesus Vindo ó Jesus Minha hora Por essas dores de agora No céu mereça o lugar Aclamemos ao Santo Evangelho Aleluia 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 Jesus responde, oh mulher, pra mim és feliz, e sou meu vir, a voz de Deus, e tudo voltou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a nós, Senhor. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria, Madalena. Jesus, ao ver sua mãe, e ao lado dele, o discípulo que ele amava, disse à mãe. Mulher, este é o teu filho, depois disse ao discípulo, esta é tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Caríssimo Padre Devaldo, prezado Padre Roque, demais missionários redentoristas, queridos sacerdotes religiosos do clero diocesano, querido diácono, queridas autoridades, prefeito, bom Jesus da Lapa, Euris Ribeiro, vice-prefeito, vereadores, secretários, uma saudação ao prefeito de Santa Maria da Vitória, padre Amário, demais autoridades do município, queridos ouvintes da Bom Jesus AM e das outras emissoras que acompanham esta celebração, prezados telespectadores da Web TV Bom Jesus, queridos irmãos, queridas irmãs, romeiros do Bom Jesus e da Senhora da Soledade, Lapenses, visitantes, devotos do Bom Jesus e de nossa querida Mãe, Nossa Senhora da Soledade. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas, aquele que era capaz de salvá-lo da morte e foi atendido. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa obediência a Deus por aquilo que sofreu, mas na consumação tornou-se causa de salvação eterna para todos. Irmãos e irmãs, esta a palavra da carta aos hebreus, falando para nós a respeito do ministério de Cristo, daquilo que dizíamos no início desta celebração, da sua oferta, da doação de sua vida, do derramamento do seu sangue, da entrega na cruz do seu corpo, da oferta para os soldados das suas vestes, da entrega ao discípulo de sua mãe, da doação do Espírito Santo, depois do dom que jorra do seu corpo aberto, sangue e água que jorram para fecundar a humanidade. E o autor da carta aos hebreus diz que faz isso porque é filho e é o filho amado. Nós escutamos no batismo, escutamos também no dia da sua transfiguração, aqui nesta esplanada do bom Jesus, que o pai definiu, portanto, que o seu era o amado, era aquele sobre o qual ele tinha posto a complacência, o amor, oferecido os seus dons e os seus dons de bondade deveriam ser, portanto, distribuídos, oferecidos. E do Calvário, ninguém sai de mãos vazias, ninguém sai empobrecido. O Calvário é um monte onde os dons são entregues, a bondade infinita é oferecida. Jesus verdadeiramente fica pobre, mas todos que estão lá saem enriquecidos. E um dos dons, irmãos e irmãs, que Jesus oferece, e talvez aquele que resume os dons oferecidos na cruz é o dom de sua querida mãe, Nossa Senhora, oferecida, portanto, ao discípulo amado para que ele possa levá-la, levá-la consigo. Santo Agostinho diz que os discípulos tinham reclamado uma vez porque tinham deixado casas, tinham deixado campos, tinham deixado os familiares, tinham deixado a mãe, reclamado, portanto, que tinham perdido muitas coisas. Agora, não podem reclamar, porque o filho entrega tudo que tem, entrega a sua mãe. O maior dom que ele possuía é oferecido, portanto, para o discípulo. E ele, que tinha perdido um, recebe cem, o cêntuplo. Nós, Senhor, perdemos tudo. E Jesus diz que ele oferece um cêntuplo ainda nesta vida. E o discípulo, então, irmãos e irmãs, leva para sua casa a mãe, a mãe de Jesus. E ela o acompanha. Da cruz, então, parte para a casa do discípulo e vai viver com ele. Não só com ele, irmãos e irmãs, mas vai viver com a comunidade dos discípulos, participando, colocando-se no meio dela, para poder continuar oferecendo para eles o dom do filho. Aquilo que ela recebeu durante o Ministério Público. Aquelas palavras que ela guardou no coração, aqueles dons do Espírito Santo de que ela ficou completamente cheia. Aqueles dons, ela vai, durante toda a vida, oferecer ao discípulo na sua casa. Aliás, Santo Agostinho diz, não na casa material, mas dentro do seu coração, dentro do seu ser, dentro de sua vida. É, irmãos e irmãs, esta a grande oferta que o filho faz para a humanidade inteira. O dom central. Neste dom, se resumem os outros dons que o filho oferece, então, no Monte da Cruz. Irmãos e irmãs, celebrando esta Eucaristia, nós queremos agradecer a Jesus por nos ter dado dons assim tão imensos. Despojou-se de si mesmo para, empobrecido, enriquecernos dos seus melhores, melhores dons. E, por isso, alcançou a salvação. Encheu de vida nova os homens e as mulheres deste mundo. Nós, irmãos e irmãs, não podíamos não ver o filho tão empobrecido. E, ao mesmo tempo, o filho tão pobre, mas tão rico e tão feliz. Confiando, precisamente, na bondade do Senhor. E oferece tudo, porque trouxe o melhor que o seu pai poderia oferecer para a humanidade, a humanidade inteira. E a mãe, irmãos e irmãs, estava ali. Os evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, dizem, precisamente, que algumas mulheres estavam no Calvário. Mas estavam distantes. Maria Madalena, as outras Marias. E os evangelistas dizem que elas estiveram na cruz, porque estiveram também na Galileia, na Judéia. Acompanharam, portanto, o Senhor naqueles diversos momentos de sua vida. Acompanharam desde o início e não podiam não estar ali nesta conclusão solene. Mas todas se mantiveram distantes. Os discípulos não estavam por ali. Desapareceram no decorrer da paixão. Mas, São João, aqui, irmãos e irmãs, diz que Nossa Senhora estava perto. Aqui tem um outro grupo. Um grupo perfilado. Um grupo chefiado por Nossa Senhora. O grupo que fica perto. Tem um grupo que fica longe. Precisamente, aquelas mulheres ficaram longe porque, na verdade, eram seguidoras. Mas esse grupo, de quem nos fala? O Evangelho de São João. É um outro grupo. E ele nos coloca o perfil do grupo iniciado pela sua mãe, que dirige a fila dos que participam desta doação e fica de pé, precisamente para receber o dom que o filho quer oferecer. Maria, de pé, de pé, para poder acolher as ordens do filho. De pé, para poder realizar aquilo que o filho quer cumprir em favor da humanidade. Maria, portanto, está de pé, porque é a mãe, não é uma discípula qualquer. É a mãe do filho e, por isso, como mãe, precisa participar desta doação, deste momento, para poder, então, cumprir aquilo que o momento exige. E Maria, irmãos e irmãs, se o filho entrega, Maria recebe e pode, portanto, acompanhar o discípulo e cumprir o mandamento do seu filho. Mãe, na verdade, participa, mãe, na verdade, se entrega e não podia deixar de ficar ali, porque era o momento mais sublime em que o seu filho oferecia os seus dons e ela deveria participar de tudo, irmãos e irmãs. A liturgia de hoje nos convida a estarmos ao lado de Maria, junto à cruz de seu filho, para que o Senhor também nos veja e assim nos tornemos também nós discípulos amados de Jesus. E ele diga a nós também esta palavra, eis a tua mãe. Logo depois, então, desse episódio, Jesus disse, tudo está consumado. Depois disso, o discípulo recebe, então, Maria e leva consigo para casa. Em Cana, Maria obteve a antecipação da hora. Na cruz obtém o cumprimento de todas as coisas. Jesus identifica o filho consigo mesmo. O discípulo se torna filho, se torna o que Jesus é. E esta identificação maravilhosa é o fruto do amor crucificado. Mas esta identificação se realiza, então, na entrega do discípulo a Maria. Na entrega do discípulo a mãe, nasce a igreja. E nasce sempre assim. Quando o discípulo é entregue à mãe e a mãe recebe o discípulo. Debaixo da cruz, Maria se torna de novo mãe. Na dor da compaixão, começa a sua nova maternidade. Alarga o espaço de sua tenda para a direita e para a esquerda. E a sua descendência, então, inclui as pessoas de todas as gerações, de todas as nações. A maternidade, portanto, de Maria, irmãos e irmãs, dura a vida inteira. João permanece discípulo de Maria. E Maria permanece para sempre discípula. Mãe, mãe de João. São muitas as angústias dos romeiros e dos que participam desta celebração. Maria certamente estará ao lado de todas as angústias, de todas as cruzes. A solidão de quem veio nascer um filho portador de grave necessidade especial. Um esposo acabando a sua vida na bebida. Os pais de dependentes químicos. Doentes desenganados pelos médicos. Doenças crônicas. Da mulher cheia de filhos, abandonada pelo marido. Ou do marido deixado por sua esposa. Mulheres estéreis que gostariam de ter o dom da fecundidade. Mulheres de partos difíceis. Pessoas que receberam diagnósticos terríveis. Pessoas desempregadas. Os jovens que não assumem compromissos de vida. Quantas pessoas que, diante da cruz, se abatem e morrem. Quantas pessoas não aguentam o peso gigante do sofrimento e da cruz. Ó Senhora da Soledade. Estamos aqui contemplando a vossa presença ao lado de Jesus. Ao pé de sua cruz. Escutemos, então, a voz do seu filho. Que, sobre a cruz, nos oferece por nossa mãe. Seja Senhora. Nossa mãe. Esteja ao nosso lado. Para que tenhamos sempre confiança e coragem. E possamos vencer também o peso da nossa cruz. Acompanhe a cruz da nossa casa. Acompanhe a cruz da nossa casa. Esteja sempre ao nosso lado. Nos momentos mais difíceis da vida. O olhar tristonho da mãe da soledade. Porém, nos dirige uma outra mensagem. Ela não quer produzir em nós somente uma emoção espiritual, um sentimento de tristeza. Nossa Senhora quer que aprendamos a fazer a vontade de Deus em todas as circunstâncias da vida. Nas simples e nas mais difíceis. Ela quer que cultivemos também nós os sentimentos de seu filho. Aqueles de amor pela humanidade. Ela quer que nasça em nós o sentimento de santidade, de justiça, de solidariedade, de misericórdia, de sacrifício, de doação, de bondade. Para que a humanidade possa usufruir dos bens dos seus filhos. Que como João, nós tenhamos Nossa Senhora dentro de nós. Com todos os seus dons. Para podermos nos identificar com Cristo. e sermos filhos nele, que é o Filho e que sabe oferecer os dons do Pai para a humanidade. Amém. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. O Filho e o Filho e o Filho e o Filho e o Filho. os filhos e os mortos. Veio o Espírito Santo na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, a Deus nosso Pai, pela intercessão de Nossa Senhora da Soledade, apresentemos os nossos pedidos às nossas preces. Pelas mãos da Santa Mãe, te elevamos, Senhor, nossa prece. Pelas mãos da Santa Mãe, te elevamos, Senhor, nossa prece. Senhor, iluminai o Papa Francisco e todos os bispos da igreja. E lhes dê muita saúde, fé e sabedoria para exercer em sua missão de serem bons pastores. Animando e conduzindo o povo no caminho de Cristo Jesus, cantemos ao Senhor. Pelas mãos da Santa Mãe, te elevamos, Senhor, nossa prece. Senhor, conceda a vossa igreja a força vivificante do Espírito Santo, para que nela surja sempre mais abundantes frutos de santidade. Confiantes, cantemos ao Senhor. Pelas mãos da Santa Mãe, te elevamos, Senhor, nossa prece. Senhor, fazei que no meio de nosso povo haja verdadeira justiça social, onde todos tenham a atenção dos governantes, e que seja superada a violência, a corrupção e o desrespeito à vida e às pessoas. Cantemos ao Senhor. Pelas mãos da Santa Mãe, te elevamos, Senhor, nossa prece. Anunciai a boa nova a todos os povos. Agradecendo a Nossa Senhora da Soledade, os 33 anos de evangelização da Rai do Bom Jesus AM, Nós os pedimos, Senhor, conceda aos seus diretores, comunicadores, funcionários e associados, muita alegria, fé e perseverança nesta nova missão de, através das ondas sonoras, comunicar a palavra de Deus e despertar a consciência social dos ouvintes. Nós cantemos ao Senhor. Pelas mãos da Santa Mãe, te elevamos, Senhor, nossa prece. Senhor, conceda aos aniversariantes de hoje, muitos anos de vida, paz e luz divina, aos enfermos, às graças que lhes são necessárias para a recuperação da saúde, e aos refugiados da Síria, uma pátria que os acolham com amor, respeito e dignidade. Cantemos ao Senhor. Pelas mãos da Santa Mãe, te elevamos, Senhor, nossa prece. Senhor, fazei com que todos nós, lapenses, romeiros, ouvintes da Rai do Bom Jesus AM e internautas, sejamos templos vivos de Vosso Espírito Divino, como foi a Mãe da Soledade, a Mãe de Bom Jesus. Cantemos ao Senhor. Pelas mãos da Santa Mãe, te elevamos, Senhor, nossa prece. Tudo isso, Senhor, nós vos oferecemos pelas mãos de Maria, e por Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina para sempre convosco. Amém. A apresentação das oferendas, junto com o pão e o vinho, que será ofertado no altar, vamos também apresentar as dores do nosso caminho, nossos sonhos, nossas alegrias, o nosso coração desejoso de mudança. Cantemos. Oh, Mãe, por intermédio no Teu nome, queremos nossos dons oferecer, O povo não tem pão e passa fome, Espera a nossa oferta atornecer. Maria, medianeira divina, Se pede, Seu Jesus atenderá, Repede o meu apelo materno, Assim como nas bodas de canar, Maria, medianeira divina, Se pede, Seu Jesus atenderá, Repede o teu apelo maternal, Assim como nas bodas de canar, Oh, Mãe, por intermédio no Teu nome, Queremos nossos dons oferecer, O povo não tem pão e está sedento, Espera a nossa oferta atornecer, Maria, medianeira divina, Se pede, Seu Jesus atenderá, Se pede, Seu Jesus atenderá, Assim como nas bodas de canar, Maria, medianeira divina, Se pede, Seu Jesus atenderá, Repede o teu apelo maternal, Assim como nas bodas de canar, Perdido de um materno coração, O Filho certamente escutará, Jesus, com a tua santa intercessão, Em vida nossos dons transformará, Maria, medianeira divina, Se pede, Seu Jesus atenderá, Se pede, Seu Jesus atenderá, Assim como nas bodas de canar, Maria, medianeira divina, Se pede, Seu Jesus atenderá, Repede o teu apelo maternal, Assim como nas bodas de canar, O amor e por intermédio do teu nome, Queremos nossos dons oferecer, O povo não tem pão e passa fome, Espera a nossa oferta acontecer, Maria, medianeira divina, Maria, medianeira divina, Se pede, Seu Jesus atenderá, Repede o teu apelo maternal, Assim como nas bodas de canar, Maria, medianeira divina, Se pede, Seu Jesus atenderá, Se pede, Seu Jesus atenderá, Repede o teu apelo maternal, Assim como nas bodas de canar, Ó mãe, por teu materno sentimento, Queremos nossos dons oferecer, O povo não tem pão e passa fome, Se pede, Seu Jesus atenderá, Maria, medianeira divina, Se pede, Seu Jesus atenderá, Repede o teu apelo maternal, Assim como nas bodas de canar, Se pede, Seu Jesus atenderá, Maria, medianeira divina, Se pede, Seu Jesus atenderá, Se pede, Seu Jesus atenderá, Repede o teu apelo maternal, Assim como nas bodas de canar, Perdido de um materno coração, O filho certamente escutará, Jesus, se pede, Seu Jesus atenderá, Em vida nossos dons transformará, Maria, medianeira divina, Se pede, Seu Jesus atenderá, Repede o teu apelo maternal, Assim como nas bodas de canar, Orai, irmãos e irmãs, Para que nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso, Receba o Senhor com tuas mãos Este sacrifício, Para a glória do seu nome, Para o nosso bem de toda a Santa Igreja, Acolhei Deus de misericórdia, Estas preces e oferendas em vosso louvor, Na festa da Virgem Maria, Que nos destes por mãe compassiva, Quando estava de pé junto à cruz, Por Cristo nosso Senhor, Amém O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Corações ao alto, Nosso coração está em Deus, Demos graças ao Senhor nosso Deus, É nosso dever e nossa salvação, Na verdade é justo e necessário, É nosso dever e salvação, Dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, E na solenidade de Maria, Sempre Virgem, Celebrar os vossos louvores, A sombra do Espírito Santo, Ela concebeu o vosso Filho único, E permanecendo sempre Virgem, Deu ao mundo a luz eterna, Jesus Cristo Senhor nosso, Por ele os anjos cantam vossa grandeza, Os santos proclamam vossa glória, Concedei-nos também a nós, Associar-nos aos seus louvores, Cantando a uma só voz, Santo, 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 É o Senhor da luz, Santo, Santo, É o Senhor Jesus, Numa canção sideral de uma osana total, A criação se esvazia, Céu e a terra também, Céu e a terra também, E nós, Céu grande amém, Bendito é aquele que vem, Aquele que vem, Aquele que vem, Aquele que vem, Em nome da luz, Bendito é aquele que vem, Aquele que vem, Aquele que vem a paz, Nosso Senhor Jesus, Na verdade ao Pai, Vós sois santo e fonte de toda santidade, Santificai, Pois estas oferendas, Derramando sobre elas o vosso Espírito, Afim de que se tornem para nós, O corpo e o sangue de Jesus Cristo, Vosso Filho e Senhor Nosso, Santificai, Nossa oferenda ao Senhor, Estando para ser entregue, Abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, Deu graças e o partiu, E o deu a seus discípulos, Dizendo, Tomai todos e comei, Isto é o meu corpo, Que será entregue por vós, e vamos colocar o lugar, passar por graficas. . . . Amém. Ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo, tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Música Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vida. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servei. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Pazer de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, o nosso Bispo Administrador Apostólico Dom Josafá e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de modo particular os devotos e romeiros da Senhora da Soledade e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz de vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora da Soledade, seu Esposo São José, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedem-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz de Deus Pai, todo poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, aleluia Irmãos e irmãs, com grande amor e confiança Elevemos o nosso coração diante do bom Jesus e de Nossa Senhora da Soledade Elevamos as nossas palavras, os nossos sentimentos ao Pai Que por sua bondade nos doou o Filho e o Filho que nos doou a mãe A Ele digamos aquelas palavras que Jesus mesmo nos ensinou Pai nosso, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos Livrai-nos de todos os males, ó Pai Dá-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Saudai-vos todos em Cristo Jesus A paz do Senhor esteja sempre convosco A paz do Senhor Jesus 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 esteja sempre com você A paz do Senhor Jesus esteja sempre com você A paz do Senhor Jesus esteja sempre com você, meu irmão A paz do Senhor Jesus O reino de Deus que tirais o pecado do mundo Vem de piedade de nós O reino de Deus que tirais o pecado do mundo Vem de piedade de nós O reino de Deus que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Felizes os convidados para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de quem creze em minha morada Mas que tenho a palavra espiritual Irmãos e minhas irmãs O bom Jesus, o filho da mãe da soledade Se faz alimento para todos nós Chegado o momento onde receberemos Jesus em nossos corações Em nossa vida Para que a exemplo da mãe da soledade Possamos dar testemunho do seu amor A você também que nos acompanha pela rádio Bom Jesus Pela Web TV Pela Tropicaliente FM Faça sua comunhão espiritual Aproveitando esse momento de graça do Senhor Deus cumpriu a parada A gente que nos acompanha pela rádio Bom Jesus A gente que nos acompanha pela rádio Bom Jesus Que a visita de Deus sempre esmã Mando-se com nossa voz Nós queremos contigo aprender A humildade começa a curar E escutar o meu filho que diz Senta comigo, a minha mesa, nutre a esperança, reúne os irmãos. Tanta meu reino, transforma a terra, mais que coragem e minha mão. O amor de Deus foi assim, encontrando a distância do pé, impedindo a seguir o sofrimento, a misericórdia é o nosso irmão. Quando se ama ao Senhor, nós queremos um dia do Senhor, desafio e vontade do Senhor, e acolhendo o Cristo que diz. Senta comigo, a minha mesa, nutre a esperança, reúne os irmãos. Tanta meu reino, transforma a terra, mais que coragem e minha mão. O amor de Deus foi assim, teu menino, cresceu e criou, que a vontade do Pai, por nós, e a misericórdia foi Deus que nos fez. Senta comigo, a minha mesa, nutre a esperança, reúne os irmãos. Senta comigo, a minha mesa, nutre a esperança, reúne os irmãos. Senta comigo, a minha mesa, nutre a esperança, reúne os irmãos. Senta comigo, a minha mesa, nutre a esperança, reúne os irmãos. Senta comigo, a minha mesa, nutre a esperança, reúne os irmãos. Tanta meu reino, transforma a terra, mais que coragem e minha mão. Amém. Amém. Onde mora o calismo, onde mora o calismo, e a óssea consagrado, e ai meu Deus, e a óssea consagrado, e ai. De Gessé nasceu a vara, de Gessé nasceu a vara, da vara nasceu a flor, e ai meu Deus, da vara nasceu a flor, e ai. E da flor nasceu Maria, e da flor nasceu Maria, de Maria ao Salvador, oi ai meu Deus, de Maria ao Salvador, oi ai. Oh Deus, salve o oratório, oh Deus, salve o oratório, onde Deus fez namorar, oi ai meu Deus, onde Deus fez namorar, oi ai. Onde mora o calismo, onde mora o calismo, e a óssea consagrado, e ai meu Deus, e a óssea consagrado, e ai. E da flor nasceu Maria, e da flor nasceu Maria, e da flor nasceu Maria, de Maria ao Salvador, oi ai. Onde mora o calismo, e a óssea consagrado, e ai meu Deus, de Maria ao Salvador, oi ai. Onde o salve o oratório, oh Deus, salve o oratório, onde Deus fez namorar, oi ai meu Deus, onde Deus fez namorar, oi ai. Onde mora o calismo, onde mora o calismo, e a óssea consagrado, e ai. Onde mora o calismo, e a óssea consagrado, e ai. Onde mora o calismo, e a óssea consagrado, e ai. Onde mora o calismo, e a óssea consagrado, e ai. Onde mora o calismo, e a óssea consagrado, e ai. Onde mora o calismo, e a óssea consagrado, e ai. Onde mora o calismo, e a óssea consagrado, e ai. De Maria ao Salvador Oh, yeah Onde vem o amor Pra terra é bom Onde vem o amor Deus aí está Onde vem o amor Pra terra é bom Onde vem o amor Deus aí está Onde vem o amor Onde vem o amor Onde vem o amor Pra terra é bom Onde vem o amor Deus aí está Onde vem o amor Onde vem o amor Onde vem o amor Deus aí está Onde vem o amor 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 O poderoso fez em mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor para sempre se estende Sobre aqueles que eu temei O Senhor fez em mim maravilhas Santo é o seu nome Manifesta o poder do seu braço Dispersa os soberbos Derruba os poderosos dos seus tronos E eleva os humiltes O Senhor fez em mim maravilhas Santo é o seu nome Acolhe Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito Desde agora e para sempre Pelos séculos Amém O Senhor fez em mim maravilhas Santo é o seu nome Com a palavra o Padre Roque Vice-Provincial dos Redentoristas da Bahia Prezado Dom Josafá Administrador apostólico dessa diocese de Bom Jesus da Lapa Prezado Padre Nevaldo, reitor do santuário Padre Domingos, nosso confrade missionário redentorista de São Paulo Os demais confrades aqui presentes Os padres, amigos e colegas no sacerdócio Romeiros e Romeiras Do Bom Jesus da Lapa e da Mãe da Soledade Mais uma vez nós celebramos aqui nesse santuário A festa de Nossa Senhora E onde está Nossa Senhora Está também o seu filho, o Bom Jesus E onde está o Bom Jesus Está também a sua Mãe, Nossa Senhora Aqui nesse lugar chamada Soledade Que quer dizer solidão Ou solidária em todos os momentos Da vida de seu filho Jesus Por isso nós queremos agradecer pela participação de vocês De modo especial agradeço a colaboração O esforço e o trabalho incansável Dos meus confrades, os missionários redentoristas Que trabalham aqui nesse santuário Como também nessa paróquia de Bom Jesus da Lapa Gostaria que vocês agradecessem a eles Com uma calorosa salva de palmas A cada ano a festa da Soledade Ela vai aumentando Ela começou com aquele que trouxe para cá A imagem do Bom Jesus Francisco de Mendonça Mar Por isso a gente não pode falar do Bom Jesus Nem de Nossa Senhora Sem falar desse personagem Muitas vezes esquecido Lá no seu cantinho Na cova do monge Por isso vamos agradecer a Francisco de Mendonça Mar O padre Francisco da Soledade Olhando para a sua imagem Aqui de fronte ao santuário Com uma salva de palmas E hoje é a festa da Soledade Em muitos lugares a festa de Nossa Senhora das Dores E são tantas as dores pelas quais nós padecemos Mas aqui, muito perto de nós Há uma criatura de Deus Irmão nosso Que também padece Padece em seu leito E quase que um leito de morte Por isso eu pediria que você, se pudesse Virasse-se para lá Na direção do rio E silenciosamente Peça no seu coração A Nossa Senhora Pela dor do rio São Francisco Pela dor desse filho de Deus E parece que cada dia Está mais minguado Está mais morrendo Mais sedento de amparo De socorro É um rio que se encontra na UTI E aqui chama a nossa atenção Para a nossa consciência em relação a ele Cuidar do rio Não depredar o rio Não agredir o rio Não matar as suas espécies Não matar as suas nascentes Não jogar os detritos e entulhos em seu leito Não roubar e desperdiçar suas águas É consciência nossa Mas se puderem Também diga comigo Senhor bom Jesus Não deixe o velho Chico morrer Porque com ele Muita gente perece Muita gente morre E Nossa Romaria Também pode chegar ao fim Virgem da Soledade Abençoai o nosso rio Abençoai suas nascentes E mandai para cá Por intercessão de São José Seu Esposo As chuvas abundentes Para fazerem correr As águas do rio São Francisco Amém Agora com a palavra Padre Devaldo Reitor deste santuário Com o tema Mãe da Soledade Consagrada por Deus Para servir o bom Jesus Celebramos a festa De Nossa Senhora da Soledade Presidida de sete noites Preparatórias A cidade mais uma vez Comporta e acolhe Um grande número de devotos Romeiros Na festa da Mãe da Soledade E contemplamos as dores de Maria Na companhia do seu filho Jesus A Mãe do bom Jesus É para nós modelo de serviço Ela que esteve com seu filho Na mais temida dor A morte de cruz Maria nos recordou Que o amor É o mais profundo E significativo Sentimento Que lhe expressa No serviço Por isso Peçamos a ela Neste mês Da palavra de Deus Que nos ajude A construir uma igreja Conforme sua semelhança Uma igreja servidora Do reino de Deus Que tempo lindo E fecundo Meu irmão Minha irmã Que beleza Foi perceber A participação Dos devotos Romeiros E lapenses No setenário De Nossa Senhora Santuário cheio Povo cantando Povo alegre Nestas sete noites Os mesmos rostos Que expressavam O cansaço Após um dia Intenso de trabalho Ou de viagem Eram os rostos Que estavam alegres E com o sorriso Cantavam a fé E a devoção A Maria Mãe do bom Jesus E também Nossa Mãe Aos nossos irmãos Internautas Da TV Bom Jesus Rádio ouvintes Emissoras Tropicalente FM Dom Basilo Recordo também Os 33 anos De evangelização Da rádio Bom Jesus Sempre apoiando E levando O santuário Até a sua casa A TV Aparecida O canal De Nossa Senhora Que transmitirá Este ano A procissão De encerramento Da festa Da mãe Da soledade Mas da oportunidade Já agradeço O nosso Muito obrigado Por expandir Para o Brasil O santuário Do bom Jesus Igreja De pedra e luz Os agradecimentos Se estendem Também A todos Os lapenses Romeiros Peregrinos E visitantes Que vieram Fazer a festa De Nossa Senhora Da Soledade Com vocês Meu irmão Minha irmã A festa Ficou mais bonita Por esta ocasião Em nome do Padre Roque Silva Alves O vice-provincial Dos redentoristas Da Bahia Dirijo a todos Este agradecimento Agradeço A presença E a colaboração Do senhor bispo Dom Josafá Menezes Bispo de Barreiras Administrador apostólico Da Diocese De Bom Jesus Da Lapa O padre Domingos Sávio De Aparecida Que nos ajudou Nessas últimas Três noites Refletir sobre As dores De Maria Agradeço Também aos padres Que ajudaram Nas pregações Padre Adam Padre Mateus Padre Roque Também agradeço A prefeitura Municipal Na pessoa Do prefeito Euris Ribeiro Pela parceria Na organização Da Romaria A secretaria De obras Senhor Elivelto Radisson Turismo Senhora Maria Betânia Do meio ambiente Senhor Lúcio Flávio Magalhães Assistências Sociais Gervison Fábio E saúde Senhor Marcelio Magno Não posso Deixar de agradecer Aos funcionários De todos os departamentos Do santuário Que trabalharam Com carinho Para que tudo Estivesse pronto Para cada celebração Aos voluntários A gráfica Bom Jesus Equipe Dos andores Os grupos Da paróquia A pastoral Litúrgica Do santuário Leitores Cantores Salmistas Ministros Coroinhas Equipe De celebrações Que comprometeram Com o trabalho Neste santuário Também a banda Do padre Evaldo Que animou Todo o centenário E a festa Ao coral Bom Jesus A polícia militar Sobre o empenho Do major Luiz Augusto Normanha Polícia civil Sobre o comando Doutor Leonardo Souza Soares A guarda municipal Sobre o comando Sargento Medeiros Rocha Produções Parceiro Nas comunicações E produção E produção De imagens Aos meus confrades Da comunidade Do santuário Da paróquia Do seminário E da equipe Missionária Muito obrigado Pelo empenho No atendimento Aos Romeiros E pelo esforço Na aceitação Da escala Aos seminaristas E vocacionados As irmãs Mensageiras Do amor divino As voluntárias E o pessoal Da escala Da secretaria De saúde Que atua No ambulatório Aos funcionários Que trabalharam Nos batidores Cozinha Limpeza Manutenção Estacionamentos E outros Durante o centenário Agradeço aos membros Da campanha Dos Romeiros E também A cada um Que aderiu A esta campanha Afim de ajudar O santuário A se desenvolver E ir cada vez Mais longe Eu peço a você Meu irmão Minha irmã Com gratidão Que apoie E contribui Com a campanha Dos Romeiros Muitas mudanças Aconteceram Foi por causa Do seu gesto De amor Por isso Continue colaborando Com o santuário Pode cadastrar-se Ainda hoje Na campanha Dos Romeiros Convido o seu irmão A sua irmã O seu vizinho A juntarem Nesta campanha De sete anos De evangelização Porém Peço desculpas Por aquilo Que deixei de fazer Para o bem De vocês Finalizando Agradeço A você Romeiro E Romeira Do bom Jesus E da mãe Da soledade Pela sua Persistência E insistência Em fazer Romaria Apesar De muitos Contratempos Mas aqui Aos pés De Nossa Senhora Da soledade Vocês encontram Paz Descanso Para o corpo E para a alma Por isso Continue vindo Vençam as barreiras As contrariedades Que venham Que venham De ônibus De carro De moto Ou a pé Ou de caminhão Na direção Do santuário Do bom Jesus E da mãe Da soledade Pois só a ele Que é o caminho A verdade E vida Vamos continuar Construindo juntos A romaria Do bom Jesus E da mãe Da soledade Que Deus Os cumulo De todo o bem De toda a graça E que Nossa Senhora Da soledade A qual rendemos A devida homenagem Estenda sobre Cada um de vós Vossas famílias A vossa Benção maternal E perante Todos vocês Romeiros Peregrinos Lapens Quero fazer mais Um apelo Ao Senhor Prefeito Eroes Ribeiro E a Secretaria De Turismo Que acompanha Um pouco mais Aos donos De hotéis Rancharias Estão a absurdo O preço Que cobram De vocês Vocês merecem Ser dignos E ser respeitados Cobre de nós Espada aqui Do santuário E vai levar isso Mais a frente E acompanhar de perto Romeira que reclamou Ontem em vários lugares Romeiros Três dias Oito mil reais Numa rancharia Que não tem Os devidos cuidados Não tem ventiladores Não tem cama Banheiro sujo E por isso Nós precisamos Acompanhar de perto Que vocês São Romeiros Fieis Do bom Jesus Da Lapa E merece O nosso carinho O nosso apoio E que Deus abençoe O nosso muito obrigado Que Deus nos pague E até O ano que vem Se Deus quiser Agora Depois dos agradecimentos Nós vamos Receber a bênção E a bênção É a bênção Do bom Jesus A bênção De Nossa Senhora Vamos pedir Ao bom Jesus A sua bênção Cantemos Nós pedimos Ao bom Jesus A sua bênção Sua bênção É proteção É de todo o coração Que lhe pedimos Sua bênção É proteção Para todos os homens É a sua bênção Sua bênção E proteção Para todos os homens É a sua bênção Sua bênção E proteção Nós pedimos Ao bom Jesus A sua bênção Sua bênção E proteção É de todo o coração Que lhe pedimos Sua bênção É proteção O Senhor Esteja convosco Ele está no meio De nós Deus vos abençoe E vos guarde Amém Volva para vós O seu olhar E vos dê a sua paz Amém Amém Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Viva 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 Bom Jesus Da Lapa Viva Mãe da Soledade Viva Viva E de paz Que o Bom Jesus E a Virgem Maria Vos acompanhem Beleza Meu povo Vamos agora Caprichar do nosso Viva Esse foi meio Mesturuca Não foi? Agora mais forte Na hora de você Responder Você levanta Seus braços Vamos lá Mas bem bonito mesmo Viva Viva O Bom Jesus Da Lapa Mais forte Nossa Senhora Merece ou não merece Mas bonito mesmo Para escutar Nesse estadão Da Bahia inteira Vamos lá Quem tem o chapéu Segura o chapéu também Vamos levantar o chapéu E os braços Viva Nossa Senhora Da Soledade Viva 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 o Senhor Bispo Viva 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 os Padres Viva 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 a cidade De Bom Jesus Da Lapa Mas agora Caprichado mesmo Mas bem bonito Quem é baiano Aqui levanta o braço Para esse estadão Das Santa Cruz Aqui nasceu a fé No Senhor Bom Jesus Levantando os braços Viva Bahia Viva Quem é brasileiro Aí levanta o braço Este nosso Brasil Querido Amado Opa Bem bonito Viva o Brasil Viva Coloca o chapéu De volta Na cabeça Agora só os braços Os dois braços Viva Nossa Senhora Da Soledade Viva 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 o Bom Jesus Viva Viva o Bom Jesus Viva Levanta seu braço direito O esquerdo também Os dois Os dois Dê uma sacudidinha Aí Tchek 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 Bate uma palma Na outra Agora Bem caprichado Para todo esse Palvão Bom Romero Do Bom Jesus E da Mãe Da Soledade Lembrando daqui a pouco Às nove horas Já quase em cima Nós vamos ter outra missa Aqui na Gruta De Nossa Senhora Da Soledade Quem for entrar na gruta Passa aqui pela passarela Tá bom Às onze horas Vamos ter outra missa Às três horas da tarde Também a última missa Lá na Gruta De Nossa Senhora Da Soledade Às cinco horas Dezessete horas Vamos nos reunir aqui Para começar a nossa Procissão E o encerramento Da festa De Nossa Senhora A Mãe da Soledade A Soledade Passar aqui pela passarela Tá bom Nove horas A missa Nossa Senhora Mãe do Bom Jesus Amém Amém Nosso Senhor Se a senhora mora aqui neste lugar Se a senhora mora aqui neste lugar Se a senhora mora aqui neste lugar Amém do bom Jesus Amém a nossa mão, nossa senhora Amém aqui neste lugar Vecida pelo monge Frei Francisco Os outros senhores moram aqui neste lugar Todo este tempo os romeiros a procuram Para o exame eles vêm me visitar É a mãe da solidade que a chama A nossa mãe, mãe de Jesus, nosso Senhor Os peregrinos ao redor do seu altar Cantam e reto em graças de louvor Se a senhora mora aqui neste lugar O DJ A senhora mora aqui neste lugar Se a senhora mora aqui neste lugar Se a senhora mora aqui neste lugar CD do ano passado Amém do bom Jesus Amém a nossa mão, nossa senhora Amém aqui neste lugar Nós primeiramos nossa mãe da solidade E agradecemos porque aqui veio morar Nos santuários junto com o bom Jesus Amém aqui neste lugar Amém aqui no sol do ano Vem louvar É muita gente que chega de procurar E tenta as mãos de Maria se entregar Pedindo paz e alegre o coração Amém do bom Jesus Amém aqui no sol do ano Nossa senhora mora aqui neste lugar Nossa senhora mora aqui neste lugar Nossa senhora mora aqui neste lugar Amém do bom Jesus Amém a nossa mãe Nossa senhora mora aqui neste lugar Eu sou Romeu E todo ano Minha promessa eu pago aos pés da cruz Eu sou Romeu Eu vim de longe Eu sou valido pelo bom Jesus Eu sou Romeu E todo ano Minha promessa eu pago aos pés da cruz Solta a sua voz comigo Com as mãos erguidas para os céus Renovo minha força para viver Agradeço pela graça recebida Aprendo a construir o mundo novo Pão e paz para o nosso povo Bom Jesus é a nossa fonte de água viva Bom Jesus é a nossa fonte de água viva Eu sou Romeu Eu sou Romeu E todo ano Minha promessa eu pago aos pés da cruz Eu sou Romeu Eu sou Romeu Eu sou Romeu Eu vim de longe Eu sou valido pelo bom Jesus Pode ser mais bonito comigo Eu sou Romeu De todo ano Minha promessa eu pago aos pés da cruz Eu sou Romeu Eu sou Romeu Eu sou Romeu Eu vim de longe Eu sou valido pelo bom Jesus Assim comigo Renovo minha força para viver Agradeço pela graça recebida Aprendo a construir um mundo novo Pão e paz para o nosso povo Bom Jesus é a nossa fonte de água viva Bom Jesus é a nossa fonte de água viva A igreja da lava A igreja da lava É feita de pedra e luz Eu quero beijar o altar do Senhor bom Jesus A igreja da lava é feita de pedra e luz Eu quero beijar o altar do Senhor bom Jesus Número 10, Gigi Saudade da família, da nossa casa, saudade bom Jesus da lava Eu louvo o Pai com alegria, eu sou romeiro de Jesus e de Maria E pela vida eu vou cantando e anunciando ao Pai, ao Filho e ao Divino Espírito Santo E pela vida eu vou cantando e anunciando ao Pai, ao Filho e ao Divino Espírito Santo Daqui a pouquinho tá pronto o DVD da festa de hoje, viu? Na loja do santuário, tem também o DVD do Padre Evaldo O meu CD, restaura-me, vai lá e contribui aí com o santuário Pra ficar mais bonita a sua Maria Eu louvo o Pai com alegria, eu sou romeiro de Jesus e de Maria E pela vida eu vou cantando e anunciando ao Pai, ao Filho e ao Divino Espírito Santo E pela vida eu vou cantando e anunciando ao Pai, ao Filho e ao Divino Espírito Santo É pela vida que eu sigo anunciando o novo reino de justiça e de amor Onde nasce uma nova esperança, todos os povos formem uma só ciranda Eu louvo o Pai com alegria, eu sou romeiro de Jesus e de Maria E pela vida eu vou cantando e anunciando ao Pai, ao Filho e ao Divino Espírito Santo E pela vida eu vou cantando e anunciando ao Pai, ao Filho e ao Divino Espírito Santo Eu louvo o Pai com alegria, eu sou o quê? Eu sou romeiro de Jesus e de Maria E pela vida eu vou cantando e anunciando ao Pai, ao Filho e ao Divino Espírito Santo E pela vida eu vou cantando e anunciando ao Pai, ao Filho e ao Divino Espírito Santo Com nossas lutas, nossos sonhos e clamores Com nossos sons, as violas e tambores É nosso jeito de falar do Deus amor E de render a louvação ao Criador Eu louvo o Pai com alegria Eu sou romeiro de Jesus e de Maria E pela vida eu vou cantando e anunciando Ao Pai, ao Filho e ao Divino Espírito Santo E pela vida eu vou cantando e anunciando Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Essa vida é uma grande romaria Vida de reza, de partilho e de alegria E viva, viva o bom Jesus nosso Senhor E salve, salve a quem foi mãe do belo amor E eu louvo o Pai com alegria Eu sou romeiro de Jesus e de Maria E pela vida eu vou cantando e anunciando Ao Pai, ao Filho e ao Divino Espírito Santo E pela vida eu vou cantando e anunciando Ao Pai, ao Filho e ao Divino Espírito Santo E eu tô com a rola bom Saudade da Romaria 2015